Nas margens do Rio Uruguai Marcelino Ramos me faz sonhar Um refúgio de paz e bem-estar Lugar único pra me encantar A natureza exaleza, a emoção Nasce bindurística do coração Suas paisagens me fazem voar Deus Pelos encantos desse lugar Marcelino Ramos, meu paraíso Com suas águas azuis é um sorriso Onde a tranquilidade encontro Onde a tranquilidade encontro